Sejam bem-vindos, hoje eu vou fazer um tour aqui pelo meu cantinho novo com plantas de sombra Começando com esse lírio da paz maravilhoso Olha só como tá linda essa flor, porém ela tá ficando envelhecida Quando vai ficando verde, gente, ela tá envelhecendo A gente pode cortar ela, né, pra estimular novas brotações de flores, né, novas hastes florais E a folhagem dele tá bem bonita Pode tá também fazendo uma adubação pra ajudar, gente, na floração Olha só como ele tá maravilhoso, né, é uma planta de sombra Aí a segunda plantinha que tá aqui no meu cantinho é essa lindeza aqui que é a amaranta Olha só como ela é perfeita, gente É uma amaranta linda, tem esse verso da folha, olha só Que espetáculo que é essa planta Uma plantinha maravilhosa que tá aqui também, ajudando a enfeitar o meu cantinho aqui, né Porque é uma plantinha que tem uma folhagem muito colorida e linda Aqui ao lado também eu tenho a flor de maio Algumas pessoas também conhecem como flor de seda, né Ainda não tá com flor, gente, porque ela floresce só em maio Mas ela tá bem bonita nesse formatinho lindo de cacto, né Olha só como tá lindo, o vasinho tá bem cheio também Tá maravilhoso Aí logo aqui ao lado eu tenho o meu dólar É uma plantinha de simples o cultivo e deixa o nosso cantinho mais charmoso Gente, olha só que perfeição que é essa planta Eu amo esse dólar, ele tem uma folhagem perfeita Olha só que brilho maravilhoso que tem na folhagem dessa plantinha Qualquer galinho, gente, que você cortar desse daqui, ó Colocar em um substrato, num instantinho brota e fica bem bonito Olha só como ele tá maravilhoso aqui, né Tá até pendendo esse galinho aqui Outra lindeza é essa maranta zebrina Olha que folhagem mais maravilhosa, gente Que detalhe mais lindo que essa planta tem na folhagem O versa é assim e a parte de cima encantadora com esses detalhes lindos demais Gente, olha só que magnífica Tá aqui num vasinho reciclável, olha só como tá maravilhosa Aí aqui ao lado, gente, eu coloquei também a minha barba de Moisés Olha só como ela tá linda, ficando pendente, ó Olha só que maravilhosa, gente Muito bonita essa planta Fácil também de cultivar E dá um charme, porque ela fica pendente Fica linda demais Pode ser cultivada também como forração Olha só, uma plantinha de sombra perfeita, gente Olha só, as folhinhas bem miudinhas, bem bonita Aí aqui ao lado, eu tenho essa maravilhosa aqui Que eu tô encantada com essa floração Que é a minha epícia, também conhecida como tapete de rainha Tá aqui também fazendo a composição do meu cantinho Olha só como tá lindo, gente Cheio de florzinha, cheio de botõezinhos Olha só que perfeição, que coisa mais maravilhosa A natureza é perfeita e os detalhes dela Desses gente ainda mais apaixonada e admirar ainda mais essas belezas, gente Olha só que lindeza, que espetáculo de planta Aí, gente, aqui, pra finalizar aqui no meu cantinho Eu tenho essa muda de zamioculca Uma planta nova aqui no meu cultivo E eu tô amando, gente Olha só essas folhagens, parece até de plástico Olha só que lindeza, gente Tô amando essa plantinha Aí, gente, pra não perder e já começar logo a multiplicar Já coloquei umas folhinhas aqui, ó Pra poder brotar Só, gente, que demora bastante, tá? Porque essas folhinhas aqui eu já coloquei já tem um tempão já E agora que começou a batatinha enraizar Vou ver se eu consigo tirar uma aqui Pra mostrar pra vocês Outro dia eu puxei, gente Já tava dando uma raizinha bem pequena Se eu consigo tirar essa folhinha aqui Mas tem que tirar com cuidado pra poder não... Aqui, gente, olha só que coisinha mais fofa Crescendo raizinha Outra vez que eu vi, gente, tava bem menor a raiz Tava começando a surgir a raizinha Olha só, aí dá essa batatinha E depois surge o broto na folha Olha só que coisinha mais delicada e linda É uma coisa, gente, extraordinária Mas é bem bonito de se ver Aí eu tô aguardando, né? Vou colocar ela aqui novamente Direitinho, bem plantada Depois eu acerto direitinho Pra poder ela brotar, gente E eu ver essa lindeza aqui Esse vasinho aqui cheio Porque essa planta é muito bonita Olha só que linda Aí, gente, vou mostrar pra vocês Onde estão essas plantas aqui no meu cantinho Então aqui, gente, ó No banco Meu esposo fez esse banco aqui pra mim Pra mim tá colocando as plantas Porque eu não gosto, gente De colocar plantas no chão Por um simples detalhe Aqui na minha varanda Anda tanto sapo Que tem vezes que eu acho Dentro do meu vaso de planta E se tiver alto Não vai Eles não vão subir Igual tá esse cantinho aqui Com essas plantas de sombra Alto assim Eles não sobem Mas se as plantas Estiverem quase no chão Ele, gente, faz morada Nos nossos vasos de planta Já achei tanto sapo Nos meus vasos de planta Que vocês não tem noção Aí agora, né Eu pedi meu esposo Pra fazer esse banquinho Aqui pra mim Pra me tá colocando As minhas plantinhas E eu não vou ter nenhum problema Com sapo Esses insetos, gente Que fica Bem embaixo Se a gente colocar as plantas No chão Aqui tem um certo Uma certa diferença Nossa, de altura Aí eles não sobem Aí minhas plantinhas Vão ficar aqui Lindas e maravilhosas Sendo cultivadas Aqui na sombra O que vocês acharam, gente? Do meu cantinho novo Aqui com as minhas plantinhas De sombra Se vocês gostaram Deixem aí o seu joinha Se ainda não deixou Te convido Se você não é inscrito A se inscrever aqui no canal Ficarei muito feliz Em ter você aqui comigo Gratidão a todos E até o próximo Se Deus quiser